The Secret of the Monkey Island Special Edition é um jogo que saiu meados dos anos 90 para PC Point and click adventure, vamos até aqui iniciar, vamos jogar a versão da 360 que temos aqui com oferta de Live Gold para Xbox One, quem quiser ou para a 360 é só baixarem, o jogo está gratuito por isso vão lá e baixem um grande título, um grande clássico, vamos lá, então a versão aqui remasterizada vamos lá, estou a começar aqui, estamos a começar a jogar o jogo, vamos lá Muito épica a entrada, pessoal Música 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 Olá, meu nome é Guybrush Threepwood, e eu quero ser um pirata. Eita! Não se acolhe em mim assim. Um, eu estou aqui. Ah, então, Thrifthweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. Eu entendo. Então, você quer ser um pirata, hein? Ele parece mais um inscrito, mas se você estiver sincero sobre pirata, vá falar com os líderes piratas. Você vai encontrar eles na barra de escuma. Nossa, obrigado! Eu vou fazer isso. Tchau agora. Eu estou indo para procurar minha fortuna. Boa sorte! Boa sorte! Um, onde você disse que os pirata líderes foram? A escuma bar. Boa sorte! 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 Como estão a ver o mais conhecido de point and click que uma pessoa vai clicar para onde é que uma pessoa quer ir, por exemplo, uma pessoa tem aqui o poster... vamos aqui até o poster... However, tentar investigar o que é que tal de escrito. Quando há apenas um candidato, há apenas uma escolha. O que você está procurando para mim? Desculpe, mas estou procurando para o dartboard. O dartboard? Nós não temos nada. Houve um acidente horrível. O que aconteceu com o seu olho? Bem, eu estava colocando meus olhos de contato, mas... Ei, espere um minuto. Isso não é seu negócio. O que é isso? Onde posso pegar uma bebida? Uma bebida? Você pode esperar para o chefe de te ver. Mas isso vai levar todo o dia. Apenas encontre uma bebida e peça na cozinha. Isso é o que todos fazemos. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Guybrush. Sim? Então, o que? Desculpe de te preocupar. Tchau. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é ele, garoto? Por que? Eu quero ser um pirata. Então, o que? Por que nos preocupa? Ei, não se esqueça que estamos cortos em ajuda por causa dessa coisa toda chug. Então? Então, sem pirata significa sem suave, e sem suave significa sem grog. E estamos ficando perigamente baixos em grog. Você tem alguma habilidade especial? Eu posso segurar meu respirar por 10 minutos. Bem... Tudo bem, mas você não se torna um pirata apenas por perguntar. Você tem que passar... Os três trilhos! Uh... Que três trilhos são esses? Há três trilhos que todos os piratas devem passar. Você deve mestrar a espada. E a arte da fevereira. E a quest. O que? Que três trilhos de pesada, você tem um arroz. Teve um apresente. Um apresente. Você deve provar a cada uma dessas três áreas. Um apresente. Um apresente. Um apresente. Um apresente. E então devolva com a prática que você fez isso. Então, você tem que beber Grog com nós! GROG! Conte-me mais sobre o mestre da espécie. Primeiro, você tem seu espécie. Você tem que procurar e derrotar a espécie, mestre. Alguém na cidade pode te dirigir. Oh! Você quer encontrar alguém para te ensinar primeiro. Imagine trying to take on a sword, mestre, sem nenhum treinamento. GROG! Conte-me mais sobre o mestre da espécie. Nós queremos procurar um pequeno item para nós. A idola de muitas mãos, na mansão do governador. O governador mantém a idola em muitas mãos, em um casamento de display na mansão, fora da cidade. Você tem que ir atrás das guardas, mestre. A parte difícil é que vamos estar passando por os ricos, fora da cidade. Ai! Eles são um espécie de vizinho. Eles podem ser capazes de drogá-los ou algo. Diga-me de novo sobre pilfering a idola. O governador mantém a idola em muitas mãos, em um casamento de display na mansão fora da cidade. Você tem que chegar atrás das guardas, naturalmente. A parte difícil será chegar atrás dos cachorros fora. Diga-me mais sobre o cachorros. A legenda diz que há um cachorro escondido aqui na ilha. Tudo que você deve fazer é encontrar o cachorro perdido do Melee e trazer ela aqui. Diga-me mais sobre o cachorro? Bem, você não pode esperar encontrar um cachorro sem um cachorro. E não se esqueça... X marca o lugar! Nossa! Eu vou estar tez ходando agora. Deixem-nos para a nossa droga! Viremos mais tarde e nos diga como você está fazendo! Ei! Você não pode voltar aqui! Vamos encontrar o tesouro para tornar-nos um pirata! Sim, nada assim! Ah, senhor, eu... São dias assim que te fazem feliz de estar morto! Oh, sim, senhor! Feliz de estar morto! Você é feliz de estar morto, certo? Oh, sim, senhor! Eu me sinto tão feliz que você aconteceu de capturar meu navio e me matou e todo mundo. Sim, sim, senhor! Feliz de ouvir isso! Agora, por que você me disturbou? Ah, sim, senhor! Bem, você vê... Podemos ter um problema na Ilha Melee. Problem? Que possível problema poderia haver? Eu tenho esses piratas tão ansiosos do mar, eles estão com medo de tomar um banho! Bem... Parece que há um novo pirata na cidade. Na verdade, ele é um pirata que me quer. Pessoal... Inexperienced... Provavelmente nada a se preocupar. Não sei por que eu te preocupo! Ha, 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 ha! Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Espere! Eu vou lidar com isso pessoalmente. Os meus planos são muito importantes para ser amados por amados! Sim, senhor! E... E cá, está a sinistro! Como eu estava a falar, nós temos agora que ver aqui o que é que nós temos que fazer... ...ah... 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 Eu só quero uma matéria. Sssh! Pipe-se, por favor? Esse xícante sheriff pode estar aqui. Agora então, vamos falar de negócio. Você quer comprar uma matéria para o treinador perdido legendário da Isla Melee? Só um em existência. Rar. Muito rar. Só 100 peças de 8. Não, obrigado. Eu não tenho suficiente dinheiro. Bem, então. Fica-se, filho. É ruim para o negócio. Também quer vender cartas para Caneco. Vamos aqui ver, investigar aqui. Caraca, tem aqui um alien. Tem um alien. Vocês conhecem o cara de manquinhos e manquinhos de manquinhos de manquinhos de manquinhos? Com Kappa Games, os primeiros 15 minutos Até fui, até a próxima Olá pessoal, aqui é Kappa Games Se gostarem aqui do canal Kappa Games Não se esqueçam de subscrever E vejam mais vídeos aqui, sérios no canal Kappa Games E Kappa Games of my friends Fui